E aí pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como baixar e instalar Free Screen Video Capture B2B Primeiro, vamos aqui, abram o pulcão, vocês entram aqui, abaixo aqui, você vê aqui, vocês vêm aqui, buscar, vocês vêm aqui, buscar, vocês vêm aqui, e venham aqui, esse daqui, que tem essa camerazinha aqui, e vai aparecer esse daqui, vocês vêm aqui para baixar, vai aparecer esse daqui, vocês vêm aqui em cima. E aí vocês tem que preencher este formulário, vocês apertam next, e aqui vocês tem que colocar aqui next, 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 next vocês apertam em recorde, aí vocês clicam aqui e escolhem o tamanho da tela onde vocês querem gravar o vídeo. E é isso aí pessoal, foi muito fácil, né? Então, o que... Inscrevam-se no meu canal aqui e é isso aí pessoal, vou deixar o link na descrição do site e tchau.